Flamengo, vamos lá, um time que manda Rogério Senna embora, o Jorge Jesus fala que manda embora o campeão da Copa do Brasil e Libertadores, um time que o preparador físico dá três tapas no rosto do Pedro, que tem 27 gols na temporada, reserva, reserva, um time que acha que é o dono do mundo, um time que acha que só ele existe, só ele existe, que não tem Palmeiras, que não tem Atlético, que não tem Corinthians, que não tem São Paulo, um time que o jogador, eu joguei bola, eu já tive muitas discussões no convívio, como todos nós tivemos, mas você dá um soco no rosto, quebrar o nariz do companheiro, ser amigo ou não é outra coisa, e aí o rapaz ainda ter a obrigada de jogar, tem a foto dele aí que eu pedi para vocês aí, aí não acontece nada, aí o time ganha de 1 a 0, a Copa do Brasil para o Flamengo é uma... é como se o Corinthians ganhasse o Paulista, é como se o Palmeiras ganhasse só o Paulista e a Supercopa ou a Recopa, é muito pouco para o Palmeiras, é muito pouco para esse time do Flamengo ganhar a Copa do Brasil, e não vai ganhar, não vai ganhar, porque o Dorival Júnior vai ganhar em cima do Flamengo, porque eu não gosto de falar isso, Deus marca umas coisas para fincar, para fincar e mostrar o que é a verdade, porque o que eles fizeram para o Dorival Júnior, nunca que eles iam imaginar que eles iam disputar a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, fazer isso com o menino, pode deixar lá, fazer isso com o menino, dar um soco, quebrar o nariz dele, humilhar o moleque do jeito que foi... E aí, como se nada tivesse acontecido, é um clube onde acha que pode tudo, que pode tudo, então eu torço contra, o único cara que eu torço lá é para o Gabigol, porque eu amo esse menino, esse menino eu sou apaixonado por ele, eu acho uma injustiça não ter disputado duas Copas do Mundo, agora, fazer isso com o Varela, você dar um soco no rosto do companheiro de trabalho, um preparador físico, dar um soco na boca do jogador e de quem quer que fosse, eu já apertei muitas brigas em campo de futebol, eu já apertei briga aqui, de dois comentaristas, um queria bater no outro, eu não deixei, deveria ter deixado, mas não deixei, por quê? Porque eu sou boa pessoa, eu apertei a briga do Luxemburgo com o Marcelinho, vocês não sabem o Fusoê que foi no intervalo, e eu não deixei, então ninguém, ninguém vai dar uma satisfação de uma barbaridade dessa e do Pedro, então esse time não merece ganhar, mas se ganhar, o problema é deles. Veloso, o que você pensa? Eu penso que a sorte do São Paulo é que o ambiente no Flamengo está ruim e vai piorar, porque eu não vejo que tudo que tem acontecido, a gente vê que vem piorando, primeiro o São Paulo chegou, depois a confusão do preparador físico, agora a confusão do Gerson, e nós vimos que o Grêmio que passou apertado em Porto Alegre, o Flamengo poderia ter vencido por mais gols. O que ele está jogando bem ontem? No Maracanã a coisa aconteceu completamente diferente, é o momento do time, vocês acharam o pênalti? Eu acho que foi. Mas para o Flamengo, Grêmio e Flamengo eles não deram? Então a gente vê como que o Grêmio foi superior ao Flamengo no primeiro tempo ontem, isso aí tudo é reflexo do que vem acontecendo. E o São Paulo foi com o time reserva? Foi com o time reserva e empatou lá com o Flamengo, foi o Flamengo com o time titular, essa era a bola, estava 0x0. Jogue no chão, filho. Então tudo isso que tem acontecido no Flamengo, isso não vai melhorar em esse um mês que falta para a final da Copa do Brasil. A única forma de melhorar e vai ficar ruim para o São Paulo, é se o São Paulo cair até lá. Aí melhora o Flamengo. É, se ele continuar a frente do Flamengo... Vamos torcer para ele ficar. Eu acredito que o São Paulo é muito forte para conquistar esse título pela primeira vez na Copa do Brasil. Vamos torcer.